Vamos lá pessoal, agora vamos começar as misturas de soluções, outro tipo de operação. Então agora a gente vai pegar pelo menos duas soluções e misturar. E aí você tem que avaliar, interpretar o que está acontecendo para na hora lá escrever direitinho e não errar. Olha essa questão aí, eu peguei uma boa questão, eu peguei logo com mistura de três. Ele diz assim na questão, vê se você vê aí. Misturando-se 25 mililitros de uma solução a 0,5 mol por litro de KOH com 35 mililitros de uma solução 0,3 mol por litro também de KOH e 10 ml de uma solução a 0,25 ml de KOH de novo. Qual será a concentração molar, ou seja, mol por litro, na solução resultante admitindo-se aditividade de volume? Galera, eu já me perdi de tanta solução que está sendo mencionada aí. Então o que eu fiz aqui? Quero que você faça aí. Vai montando esquemas de cada solução que está sendo mencionada. 25 ml de uma solução 0,5 mol por litro de KOH. Foi misturada, misturada, botei uma soma com 35 ml de 0,3 mol por litro de KOH. Que também então foi misturado com 10 ml de 0,25 mol por litro de KOH. Gente, é como se eu pegasse essas três soluções e juntasse um frasco só. Mesmo que ele não falasse em aditividade de volumes, obviamente os volumes serão somados. Então me ajuda. 25 com 35 dá 60. Com 10, 70 mililitros. Esse é o volume final após a mistura. Só que ele quer saber a concentração em mol por litro. Ou seja, ele quer saber o quê? Lê para mim, mostrando que você lembra do módulo de unidade de concentração. Ele quer saber quantos mols do soluto existe em 1 litro. Então eu tenho que saber quantos mols tem aqui no soluto. Porque se eu souber quantos mols do soluto, eu digo que essa quantidade está em 70 mililitros, em 1 litro X e acabou a questão. Olha só, todos aqui concordam que daqui sai uma quantidade de soluto, porque essa solução tem um soluto KOH, daqui sai uma outra quantidade de soluto e daqui sai uma terceira quantidade de soluto. Então o que eu vou fazer? Com tranquilidade, eu vou descobrir o quanto de soluto tem aqui, o quanto tem aqui e o quanto tem aqui. Depois eu vou fazer o quê? Somar. Já que os solutos são iguais, é só somar. É bem tranquilo. Então vem comigo aqui. Acompanha, por favor, aqui. Lê para mim essa unidade. Está escrito aqui o quê? Está escrito que a solução teria 0,5... Lê comigo aqui. Mol do soluto em cada 1 litro, em cada 1.000 mililitros. Está aqui. Eu estou lendo isso. Beleza? 0,5 mol do soluto em 1 litro, em 1.000 mililitros. Só que lá dentro não tem 1 litro. Lá dentro tem 25 mililitros. Dessa maneira você consegue calcular a quantidade real de KOH vinda do primeiro frasco. Tranquilo. É só leitura. A gente fez isso no módulo passado. Só leitura da unidade. Isso vai dar 25 vezes 0,5. 25 vezes 0,5 dividido por 2. Dá 12,5. 12,5. Está certo, gente? Divididos por 1.000. 12,5 divididos por 1.000 é vezes 10 a menos 3. Tá? Melhora isso aí comigo. Se você quiser. Melhor trabalhar com potência de base 10. Então, 1,25 vezes 10 a menos 2. Mol de KOH. Vindo do primeiro frasco. Só que no segundo frasco também tem KOH. Então, vamos calcular o quanto tem de KOH no segundo frasco. Tá? Calculando aqui do lado. Abre para mim. Lê para mim isso. Está escrito que tem 0,3 mol do KOH em cada 1 litro. Em cada 1.000 mililitros. Só que também o segundo frasco não tem 1 litro. O segundo frasco tem que volume? 35 mililitros. O que então vai saber... Vai sair o quanto de KOH tem dissolvido no segundo frasco. Nada demais, pessoal. Bem tranquilo. Não vai errar nada. É só saber fazer isso. Então, vai ser 0,3 vezes 3,35. Vai dar 15. Vai dar 10,5 sobre 1.000. Sobre 1.000 é 10 a menos 3. Melhorando. 1,05 vezes 10 a menos 2. Isso é o quê? Mol. Então, nós temos KOH vindo do primeiro. KOH vindo do segundo. Só falta o KOH vindo de que frasco? Do terceiro frasco. Então, vamos trazer aqui. Vou colocar até colorido aqui para você não errar. Primeiro frasco amarelo. A quantidade dele está aqui. Segundo frasco. Cor de abóbora aqui. Está vindo aqui. E o terceiro frasco eu vou botar de vermelho para você se organizar. E vamos agora saber o quanto de KOH tem vindo do terceiro e último frasco. Vou fazer aqui no meio. Abre para mim essa unidade. Está escrito o quê aqui? Que tem 0,25 mol do soluto em 1 litro. Ou seja, em 1.000 mililitros. Mas eu não tenho 1.000 mililitros ali. Quanto eu tenho, pessoal? Eu tenho 10 mililitros. O que significa dizer que a quantidade real do soluto vai dar Z mol. Que vai ser 10 vezes 2,5. Vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3. Divididos por 1.000. Um problema que a gente tem aí é que a gente tem que ter os expoentes iguais porque a gente vai ter que somar. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? 2,5 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que 0,25 vezes 10 a menos 2 mol do KOH. Então pessoal, somando a quantidade de KOH em cada frasco, eu tenho 1,25 vezes 10 a menos 2, mais 1,05 vezes 10 a menos 2, mais 0,25 vezes 10 a menos 2. Me ajuda? 2,3, 2,55. Então nesse frasco final, nós temos 2,55 vezes 10 a menos 2, não pode esquecer aqui, mol do KOH. Só que isso contido em 70 mililitros, que é o volume do frasco final. Tá bom? Só que ele não quer saber o quanto tem em 70 mililitros. Olha a pergunta dele. Ele quer saber quantos mols tem em 1 litro. Então ele quer saber o quanto tem em 1 litro. Então em 1.000 mililitros teríamos quantos mols do KOH? X. Isso é mol por litro, finalmente. Tá bom? Fazendo essa conta, a gente vai ter 255. Ó, aqui a gente pode cortar também, se você quiser, ó. 100 vai embora com 10 a menos 2. Então a conta final é 2,55 divididos por 7. Essa conta dá aproximadamente 0,36. E agora o quê? Mol por litro. Essa é a concentração final da solução, quando eu misturo essas três soluções aqui no outro frasco. O nome disso é mistura de soluções com solutos iguais. É uma soma. É quase que uma média. É uma média aritmética ponderada. Mas é uma soma. Você calcula quanto tem em cada um e soma aquilo ali e ajeita o novo volume. Fechou? Fechou? Fechou?